Imagina que você foi convidado para uma festa, uma festa que você não conhece ninguém, você conhece só o dono da festa. A festa está assim, lotada, gente estranha. O dono da festa simplesmente abre a porta e diz, vem e te joga lá para dentro, não te apresenta para ninguém. E aí as pessoas começam a te olhar e começam a falar com você de um jeito estranho e você começa a ficar com medo daquele lugar. Uma primeira impressão que você teve daquele momento muito esquisito. Essa é a opção um. A opção dois, você chegou na festa e o dono da festa abriu a porta e falou para você, oi, que bom que você veio. Meu Deus, eu já estava dizendo mesmo para o fulano que você é uma pessoa maravilhosa. O fulano trabalha com a mesma coisa que você. E aí te coloca em conexão com as outras pessoas, te dá boas-vindas, você se sente acolhida. A primeira impressão que eu tive dessa festa foi maravilhosa. O primeiro carimbo que a minha memória recebeu dessa festa foi incrível. Eu quero ficar nessa festa, gente. Eu amei essas pessoas. Isso é imprint.